Hum, agora eu vou obrigar tocar bancos. Hum, de nada, mestre. Uma garota te salvou. Peraí, alguém tá... Batendo na porta? A cabeça eu terminei. Ninguém tá vindo instalar? Aham, aham. A noite inteira trabalhando. E agora tá na hora de me colocar essa máscara. Alô? Olá. Eu acho que ela não sabe que eu sou o Homem-Aranha. Hum, encontro... Amanhã.